No último episódio de A Espera de um Milagre, a equipe do Pânico na Tevola começou aquela correria maluca e sincera para tirar a papelada que poderá levar a jovem Natália até o México, terra de ligeirinho e ponte. Só que o trânsito, o tempo e a burrice do técnico Dunga se tornaram uma barreira nessa corrida. Mas a jornada de Natália continua. Vamos ver se hoje o negócio engrena e ela consegue seu visto rumo ao México. Começa agora o quarto episódio de A Espera de um Milagre. Vamos Natália, vamos mãe. Então a gente vai aqui, a gente vai tirar o passaporte. Tem que olhar sempre o coração, rapinha. Já são 15h para as 4h, fecha 4h da tarde. Chegamos. Pode entrar? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Prazer, Sabrina. Seja bem-vinda. Essa aqui é minha amiga, a Natália. Eu, a Natália, a mãe dela e o irmãozinho dela, a gente tem que tirar o passaporte. Ai, gente, vocês são os anjos, viu? Já tem que dar, gente, mandam 10 minutos para acabar o tempo. É o seguinte, não é fácil tirar um passaporte porque precisa de toda a documentação em dia. Então é muita coisa que precisa. Tem que pagar uma taxa no banco, né? 156 reais e 7 centavos. E a produção do pânico, a Rafinha, todo mundo já providenciou tudo isso antes para tentar a gente estar aqui hoje, tirando o passaporte e agilizando esse processo aqui. Agora a gente vai tirar a foto, coletar os digitais e a assinatura aqui. Em quanto tempo fica pronto? São três dias úteis, que a gente tem que dar um prazo caso que a casa da moeda manda para a gente. O que atrasa muito a viagem. Porque só com o passaporte em mão, como você falou, né, para mim, né, Rafinha? Aí só depois a gente vai ter que conseguir tirar o visto. A gente tem que torcer, né, porque visto é sempre uma incógnita, né? Pro México precisa do visto, sabe? A gente tem que ver se a gente vai conseguir obter esse visto para a Natália. Só que a Sabrina não vai porque a Sabrina é comprometida e essa situação não é verdade. É melhor a gente trocar e mandar uma paniquete. Manda a Juju que... Imagina! A Sabrina... Não, mas vai a Juju que fez lá o negócio da... Quem chega primeiro? Eu acho que para ir para o México, eu já fui para o México, conheço o México. A Sabrina vai ser seu Alejandro da Lady Gaga, então calma a gente. Então, a menina, ela fala inglês, né, a nossa... A Marina fala inglês, a Marina fala inglês. Não é inglês, tem que falar espanhol, né? Natália, e aí? Deu certo! Quer dizer, a gente não está com o passaporte em mão. O passaporte mesmo a gente vai voltar daqui uma semana. Aí depois do passaporte a gente ainda precisa ver outras coisas. Conseguir o visto mexicano para a gente fazer embarcar para o México. Vamos, vamos nessa! A equipe esperando a Sabrina. Uma hora e meia atrasada. Natália! Oi, gente! Oi, oi, oi! A família cresceu? Você recebeu um e-mail, uma coisa? Eu vi ontem. O que aconteceu? Depois o passaporte já está pronto. Então vamos? Vamos para o passaporte. O que você está achando dessa dificuldade que é para a gente conseguir chegar até o ponto? Eu não esperava que fosse tanto pra isso. Não, não? Você acha que eu vou ser mais fácil? É porque eu estou há cinco anos. Espera agora! Todo mundo está tendo pânico, está impressionado com a sua coragem, com a sua força, com a sua determinação. Da onde que você tira a força, essa coragem? Da onde que vem? Pode ser crescer, mas é mesmo? Não, é de você que vem. Ah, mas é assim, é a vontade. É, você está viva ali porque alguma coisa a gente faz, né? E além? São seus sonhos. Você sabe o que eu acho que tinha que fazer? Deve ter lá no México um negócio, esse RB Rebelo. É, Rebelo de encontros. É, levar ela num negócio desse aí, dessa banda. Um clube de amor, isso aí. Já acabou faz tempo nessa banda. 2006, né? 2007. Ele não tem banda, ele canta? Ele cantava. É que o negócio é que ele não... Não é a praé dele, não é o que ele tem que fazer. Então quando terminou esse projeto, né? O RBD. E ele resolveu o que? Quando foi acabando o RBD, você ia vendo que ele estava, um adolescente, ele estava buscando filme, um dos outros, até hoje. Ele é muito isso com o costume que ele faz. Nossa, eu não quero assinar mais, a gente tem 10 minutos para pegar o passaporte. A equipe esperando a Sabrina. Uma hora e meia atrasada. E se a gente não tiver o passaporte, a gente não consegue agendar o visto por semana. Ixi, o trânsito. Tá bom, mas espera a gente aqui, espera aqui. O nosso passaporte tá pronto? É só a gente ficar aqui? Que horas que fecha hoje? 18. Ai, essa filha da mãe. Ele fala em 16. Não, toda vez. Das 10 às 18 horas. Oi, que horas. Ah, eu cheguei até a casa da casa. Já brilha a casa. Olha o meu passaporte. Que carinha de que maravilhoso. Natália, tem o seu passaporte. Deixa eu ver, Natália, o seu. Aê! Que linda que você ficou. Ai, ficou brunzeado, você fez brunzeamento a jato aqui, né? Tá feliz com o passaporte, irmão? Coisa. Natália, a gente conseguiu cumprir mais um desafio, que foi tirar o passaporte. Agora é o seguinte, não parou por aqui, Rafinha. Me fala uma coisa, como que a gente vai fazer daqui agora, pra saber como que a gente vai fazer pra conseguir adiantar o visto. Aí agora é um monte de documento que vai ter que ser preparado na palha de vocês. Putz, e meu? Também. E seu? E seu? E todo mundo. É bem complicado tirar o visto. Tem que ir em um cartório, reconhecer firma, tem que pegar a lista de equipamento, tem que explicar o que vai fazer lá, por endereço de onde você vai, tudo direitinho. Nossa! Nossa! O esquema do visto, da entrada do equipamento, lá eu faço tudo. Show de bola. Precisa ver, três de uma vez, como é que eles agem, né? Se eles concedem assim, se vai ter uma longa entrevista, não sei. Como é da mesma família, são três da mesma família, eu acho que pode ser mais fácil, entendeu? Pra conseguir fazer isso, tem que agendar uma entrevista. Aqui em São Paulo é bem mais difícil. Tem que preencher um formulário e correr pro Rio, pra ver se a gente consegue. Onde? Quando a gente vai pro Rio, então? Provavelmente, depois de amanhã. Mamãe, você ouviu, né, mamãe? Parar de comer chocolate, vai tudo de anem, vai no biquíni. É a gente, poupão. Dia lindo no Rio de Janeiro, olha só, acordamos às seis da manhã. Rafinha me acordou às seis da manhã, entendeu? Às seis da manhã. Mas foi uma boa causa. Natália! Oi! Olha o sorriso dela, logo de manhã. A gente tá aqui na frente do consulado mexicano, e vamos ver se a gente vai conseguir o visto, se tá tudo certo, se tá toda a documentação certa, se tá tudo certo pra gente conseguir tirar o visto e embarcar pro México. Ela, Natália, que nunca tinha saído antes de São Paulo, tá no Rio de Janeiro, rumo ao México. Vamos, gente, vamos, mamãe. É um degrau, vamos lá. Quero ver força de todos os homens logo de manhã. Vai, dois, três. Ó. Vai com o volado. Vai com o volado, pois que eu não tenho entrada pra... Natália, é o seguinte. Damos a entrada no visto, tiramos fotinhos, fizemos tudo. Do jeito, tudo que ele pediu, a gente fez, né? É verdade. Agora vai pro consul, e o consul vai aprovar ou não. O cara falou que eu acho que essa é a gente conseguir, não sei quando ele... Como eles acham que fica pronto? Sem quinta-feira. Mas aí eles mandam pra São Paulo. É. Então a gente vai te receber uma terça ou quarta-feira que vem. E aí a Rafainha vai tentar agilizar, agendar... Esse cara, ele deve ser famosão, mano. Ele é muito. O consul vai receber vocês dez minutos. Igual ele fez lá, ele combinou. O cara é profissional, entendeu? Ele não tem esse envolvimento que a gente teve. Eu acho que ele vai se apaixonar pela Natália do jeito que a gente se apaixonou por ela. Eu acho que ele vai se apaixonar pela Sabrina. Olá, sobrevinda. Mesmo se nós ainda a entrevista com o Poncho, a gente vai pra lá sem conseguir nada. Ah, a gente vai ter que aprender, né? Já prometeu? É possível um encontro Natália e Poncho. Claro, é México. Claro, é México. Claro, é México. Claro, é México. Querida e pequena Natália, dá pra ver que o seu sonho é tão difícil quanto empatar com a Holanda nas quartas de final. Mas a caravana do pânico não desiste. Será que vamos conseguir embarcar Natália num avião para o México e colocá-la fuça-fuça com o Poncho? Descubra, na semana que vem, em mais um episódio de A Espera de um Milagre.